Bom, gente, voltamos de volta e já tem ameaça de novo. Será que eu consigo dessa vez, velho? Neutralizar a ameaça? Acho que eu vou apelar pra morte lá, velho. O que vocês acham? Mas, de volta estamos na novelinha. Já precisava daquele anteriormente, não sei o que, né? Vai ser bom, né? Será que a gente ficou uns dias sem novelinha? Tem como escolher o Ryan vim ou não? Na luta? Não que eu fosse tirar ele, mas... Só pra saber, né? Eu não vi nenhuma opção, tá ligado? Então, os caras da gang apareceram de novo. Atrás desses pilantra. Quero saber quem é o terceiro pervertido? O Sandepo. O Sandepo. Olha o Ronda de novo. Tomei um pau daquela vez, né? Vamos ver se agora... Consigo derrotar. Rapaz, trocação franca aqui, né? Nossa, achei que tava perto. A câmera aqui não ajudou muito, né? Queria muito um bagulho pra centralizar a câmera, velho. Ah, não. Esse bagulho aqui... Nossa, ele abusa, né? Não deu pra agarrar. Ele ficou... Nossa, ficou tonto... Ixi, acho que não dá pra pegar quando a gente tá fazendo isso, né? Não, não é nada! Olha, uma bicicleta na cara. Uru, uru! Apanha, vagabundo, apanha. Toma cuidado com aquele combo dele lá, né? Vagabundo, ordinar. Caralho, não! Ui! Como que cura aqui mesmo? Um pouquinho? Vai que eu vou pipocar, gente? Fudeu! Caralho! Caralho, esquiva, desgraça! Nossa, o tanto de vida que eu perdi. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Mano, nem fudendo, cara! Nossa! A cabeça eu vou curar, mano. Dá pra gente curar assim, fudido? Caramba, do nada o cara fica um desgraçado, velho. Meu Deus! Caralho! O le! Use essa porra! Aê! Caralho, mano! No final fica mó difícil, Tominha! Que engraçado, mano! Pelo menos ganhamos uns Paulo Horn aí. Aê! Vão cobrar desse pro outro! É! Arrastar com um vira-lata que é! Isso aí! Vira-lata, velho! Ah, porra! Quase pipoca! Não! O cara que virou o Jirai ali, porra! Paga a dívida aí, seu vagabundo! Eu quero receber minha comissão, velho! Você, outra aluna, venceu, eu devolvo o dinheiro! Eu venço, eu vou... Pô, não! Outra batalha, não! Ah, tá! Desde que a batalha seja no tribunal! Isso aí! Ameaça ele com o tribunal, boa! Então, por acaso, sou advogado certificado! Isso aí! Ameaça, ameaça, ameaça! Isso aí, mano! Mano, é outra luta! Já ganhei, já! Aí, ó! Quero minha comissão! Quero minha comissão! Só estou impressionado como você conseguiu fazer isso! O Honda não é fácil! Não é fácil, não! Quer dizer, nós até mesmo enviamos dez dos nossos melhores homens e ele acabou com todos eles na onda! Por isso que eu prefiro o Suzuki, né? Mano, é o Honda, né? Bem, o que eu posso dizer? Pense duas vezes antes de emprestar dinheiro, nananã! Aí! É, cara! Parece que a Tartaruga aprendeu a lição boa! Tá, conseguimos então, né? A próxima vez que estiver com pouco dinheiro, você pode vir falar com o camarão! Vou te emprestar! Olha aí! Legal! A gente pode pedir dinheiro emprestado agora! Cadê o Akiama, né? Que emprestava lá e nem cobrava juros! Hum! A gente vai pegar informação com esse mano aqui! Ah! Tá bom! Parece que tem que bater em outro cara lá! Tá 33% ainda! Tinha outro ícone, né? Desse! Ah! E a parada aqui! Mandou um ninja! Como ficou? A toca lá! Não! Já era aqui! Mandei o cara lá! Tem que mandar mais? Será? Achei que ia sair alguma coisa da hora daí, velho! Achei que ia sair alguma coisa da hora daí, velho! Queria voltar, né? Falmaticamente! Mas isso aqui não tá curando porra nenhuma mais, né gente! É, não foi o primeiro que a gente bateu? Ou foi o outro? Ok! Não foi o primeiro que a gente bateu? Ok! Um! Uh! 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 é diferente né e não ter feito antes não rapaz e agora fodeu gente e aí e aí e aí e aí safado vem tranquilo bem tranquilo E aí e aí E aí e aí e aí E aí Caralho, mas não pegou nada Toma, porradão Isso aí Tá A gente volta no escritório Vamos pegar o que ele deixou para nós Bom, alertar o Chitani lá Que alguém estava atrás dele, né Alguma coisa assim, cara Não lembro direito O que mais que a gente estava fazendo, gente Ah, tem um caso aqui que a gente ainda não foi O clã que orei deve ir atrás do advogado Do Ramura Ah, tá, o cara que deu os tiros lá, né Encontro com a mina É verdade, acho que foi o encontro com a mina Verdade Tinha, tinha Encontro com a mina Então antes da gente Prosseguir Não sei Vai ficar muito doido os negócios Vambora Ah, ela colocou a roupinha que a gente deu para ela Agora os dois já quietinha Ó O louco, hein A galera vai apaixonar no chat Ficou bonitinho? Ficou bonitinho, né? Gostei Vocês gostaram? Tinha algo para você Olha, ela deu um disco para nós Ah, ela tinha que dar um presente para ela Foi feito pela pres... Ah, tá, o... Seria o CD dela, né Mas, pô, virou um disco também Ah, tá a música dela, gente Olha que legal Não tem muita opção, né Deu bom, deu bom Mas você tem que comprar outro presente, né Onde devemos ir hoje, gente? No arcade hoje Pô, vou ter que ir no baseball com ela em alguma hora, né Porra, baseball eu sempre me lasco, velho Ah, olha o estranho lá Foi um suspeito Saudações, cantora de Kamurocho Oi, Kabata-san Então, ouvi dizer que você finalmente está assinando com uma gravadora Vejo que está cuidando bem de si mesmo Obrigado Obrigado Clara, ainda continua linda como sempre Sabe, eu até comprei um celular novo Só para tirar uma foto sua Até mesmo o óleo nos seus poros Vai aparecer nessa coisa Ah, não é? Peca Aliás, como é que... Com quem é esse cara que você está saindo? Ele seria um amigo? Ah, só um amigo? Dela jaqueta que você tem onde comprou Jaquetas péssimas Para babacas.com Mas não é igual o que ela está É parecido, né Olha lá o cara que está usando nós, velho Falando de sites Eu fiz um para você Um santuário da Sanatian Você deveria checar Sou praticamente seu maior admirador Então, eu poderia, tipo Ter o seu contato Para que eu possa te enviar o URL Obrigada, mas Eu prefiro não dar isso Não se preocupe Eu prometo não compartilhar com alguém estranho Eu garanto Não te incomodar à noite Com frequência Com frequência É, não queria interromper Mas estamos indo para Um lugar agora Obrigado por expressar seu apoio Eita Esse cara aí vai dar problema, né Gente Boa, Sander Lága do pé dela Safa Ó Aquele cara agora Ele é um dos seus fãs também A BataSang Sim Ele é um dos meus maiores apoiadores Desde que eu era Só uma garota E com ela Curtia a Rony Só que Do campus de experimento Quer dizer As cartas de fãs deles São um pouco Apaixonadas Às vezes E sim Ele parece estranho Mas Mas ele não é uma pessoa ruim Você diz Está dizido, né Espero que Não tenha dado a impressão errada Para ele Iiii Emocionou, hein Sander Ela deu um oi sorrindo Já achou que Ela estava na sua Pô, aí é Só foi simpática, cara Bem Mas se ele Não sei Achar que estamos namorando Rapaz Isso não danificaria Sua imagem como cantora Em ascensão? Pois é, né Porém, Japão Tem umas paradas dessas, né Mano Os caras descobrem Que a idol deles Namora Já os caras Não é mais fã não, velho Se bem que Não é verdade Tá, acontece Nesses, assim Que é maior, né Mas acontece também Na vida real Na vida real Isso é vida real, né Mas acontece Tipo, tem streamer Ou Mulher assim Só que Tipo, mais bonito Assim Posta, às vezes Foto com o namorado Começa a perder Seguidor, né No Instagram Essas coisas Isso mundial, né É um fenômeno Cara, aí eu fico pensando Né, mano Caralho O cara lá Rio Branco Acre, tá ligado A menina Sei lá, velho Caxias do Sul Aí o cara Acha que tem Alguma chance Mesmo, velho Tipo Assim, sério Tá ligado Cara, um zilhão Tinha que ser Um bagulho Muito fenomenal Tá ligado Pra acontecer Assim O cara Acho que tem Um chance Mesmo, né Ai Não tá na mano Não tem mais chance Vou parar Cara, na moral Isso é muito Esquisito Os cara Segue Ou começa a comentar Achando que vai ter Algumas chances Sei lá Do que Cara Estranho, velho Estranho Isso Entendo seu pinho Ó Por isso que eu não posso Tô foto com a mulher Ai, como eu começo A perder Ai, ai Tem que alimentar A esperança do povo, né Ó Pegar algo em público Não parece mais Ser uma ideia Tão boa assim Se a gente esbarrar Com mais caras Como ele Ai, ai, ai Ai, ai Então, às vezes Eu não posso ficar falando Que casado, né A galera para de seguir Ai, ai Então nosso dia Está todo arruinado Eu estava tão ansioso Também Não, mas a gente brinca Assim, mas acontece Com homem também Tá ligado Tipo Quando eu falo assim Homem, sei lá Estilo celbit Tá ligado Um exemplo assim Aí Tem umas mulher Que acha, né Vai ter alguma chance Com ele Ele é quase um idol, né Um monte de mulher, hein Tá Quer conversar no meu escritório Mas, peraí Eles não querem ir no arcade Porque Pode dar ruim Mas, porra Ir no escritório Gente Assim Mas, encerrar Vai ser meio triste Encerrar assim Mas, se der ruim Ela achar coisa ruim E der ruim Lá, pelo menos Tem um arcade Para ir jogar Tem bem pouco Mas, se der ruim Ela não gostar, velho É, é estranho, né Na vida real Isso aqui seria estranho Bora conversar No meu escritório Soaria bem, tipo Vamos trepar Ó É Bom, vamos tentar Só pra ver Nós não teremos O que vocês vão Preocuar Que ninguém ver Você está dizendo Que quer Ih, olha lá Que quero Conversar no escritório Jogar lá O fliperama Ih, rapaz Será que deu bom? Ih, rapaz Ih, rapaz É, a gente podia ir lá Para o escritório Assinar uns papéis Assim Tipo Te representar Como advogado Pô O que ela está pensando? Cara Rapaz Acho que por ela Pelo jeito Ah, então Tinha que colocar O escritório mesmo Para continuar, né Bem estiloso Nossa, mal merda O escritório Ah, tento melhorar O visual Para os clientes De vez em quando Nossa, tenta mesmo Ah, se bem que a gente Cocô, né Uns negocinhos ali, né Se não Deveria ter uma cama Em algum lugar Já que você mora aqui Tudo mais Ah, eu só durmo no sofá Poupa espaço Poupa dinheiro Poupa tempo Ah, podia fazer aquele sofá Sofá cama, né Selvagem Falar em selvagem Eu esqueci de comprar comida Literalmente Não há nada na geladeira Que anfitrião Então, eu sei Será? Venha no cocô, não? Na verdade Estava pensando Que talvez Eu pudesse cozinhar Oh Rapaz O pacote completo Também aí Claro Eu posso cozinhar Para você Praticamente qualquer coisa Desde que eu tenha Os ingredientes O problema é esse O cara só tem Lama instantânea Rapaz Olha que fofinha Nossa A gente pendura Os bagulhos É rústico, né Gente Mano, mas esse ar-condicionado Dei não é grande demais Não Caralho É para escritório Grande não Isso aí, né Isso aí Dei gastar uma energia Fodida Nossa O gandelle Aqueles É com Cara Gás portátil, né Bota ali O gás ali, ó Onde está aquela Aquele botão ali, né Só levar para qualquer lugar Cara, o cara só tem CupLime ali mesmo Olha lá Olha ali na pia Só tem potinho De CupLime Ai, ai, ai Parece para o cara Não fica Não, não, não Caralho Mandou um carezão mesmo Caraca, velho Parece que está muito bom Não parece carezão, né Parece Carezão, top Caralho Parece bom, né Será que é ruim? Até que tem algum defeito, né Comprei tanta coisa aleatória O que ela usou para fazer isso? Ih, rapaz Ah, é Consigo notar que ela adicionou Mirim Ah, acho que aquele tipo Caralho Vinagre Eu estou muito louco Esse vegetal aqui Rabanete Rabanete Daikon Daikon, né Já é rabanete Então tem galinha Maciúmida Caralho O cara é Masterchef É, pelo jeito Ela manja mesmo Ah, é Sake, pô Obrigado Isso, isso, isso É, não É Sake mesmo Sake, Sake Sake que serve Para fazer comida É, isso, é isso Ah, é Preciso falar Para ela Que eu acho Desse prato Digo que vem naturalmente Cara, ele gostou, né Vou elogiar aqui Não é só bom É Que porra de cara é essa Eu devia ter colocado naturalmente, né Se eu soubesse que ele ia fazer essa cara de psicopata maluco aí, véi Tipo, assim Hihihi, peidei Será que vão notar, tá ligado Pelo amor de Deus Derrete na boca Explode sua mente Até mesmo muda sua vida Você gostou tanto assim? Acho que foi exagerado, né Não, eu amei tanto assim Até mesmo o inventor do Do Kare O Kare Poderia aprender uma coisa ou outra com você Caraca, acho que deu bom, né Ou poderia ter ido mais no naturalmente Sei lá, hein Pareceu falso Mas ele gostou, pô Ia ter colocado naturalmente, ó Acho Não subiria mais? Vou começar agora no escritório Sobre algo que não seja trabalho É meio legal Ah, agora sobre o que nós podemos falar Ixi Tirar uma foto Tá namorando alguém Tirar foto, né Sempre E aí, chavinho Nossa Pera aí, deixa eu sair da frente aqui, né Estragar a foto dele Nossa, esse é o que é o melhor sorriso dele Ela não tinha que dar algum sorrisinho, não Quer dizer, algum Fazer algum Sei lá, velho Acho que é isso aí, né Tem escrito algo novo? Tem trabalhado em algumas letras para a música que está na minha cabeça Ah, que tipo de música é? Você realmente quer saber? Que sim Claro, sou fã número um É o outro, não? Estou um pouquinho envergonhado de dizer Mas é uma canção romântica Eita Tem alguma coisa de detetive, advogado Ai, ai, ai Sobre você entender os sentimentos Como quando o seu coração diz uma coisa E sua mente diz outra Isso é o que eu tenho até agora É sobre alguém com o coração hesitante Ih, rapaz Ela está hesitando, gente Então você está baseando isso na experiência real? Ih, ela Eu notei que quando escrevi essa música É que estou apaixonado Olha Ai Isso é para eu saber Para você descobrir Suspense está me matando Até parece que ela ia entregar assim Você está namorando alguém? Não, vou deixar essa por último Vamos dar a música aqui Então, Sandy O que fez você querer se envolver com música? Sempre gostei de cantar para começar Sempre que eu cantava As pessoas elogiavam a minha voz Então eu acabei participando de competições escolares e tudo mais Antes Antes que eu notasse Eu me tornei uma cantora profissional Basicamente Ah, e olha onde você está agora Com certeza tem um grande talento Talento? Não é sorte Todo mundo consegue fazer o que é da vida Você deve ter um talento real Para chegar tão longe Eita, acho que deu bom aí, gente Seus fãs, por exemplo Você tem coisa especial Que continua atraindo eles Espero que eles sejam atraídos pela minha música Então, talvez você seja meu número um algum dia Eita O que? Yagami-san Por que você se tornou um detetive? Agora há uma pergunta Ih, se eu tivesse que dar um motivo É porque eu não precisava Precisaria vestir terno Nossa, que mentiroso Só isso Mentiroso, mentiroso Os cairos são muito abafados E além disso Eles deixam os ombros todos rígidos Se vista coasalmente Trabalhe confortavelmente É assim que eu trabalho Tá de brinques? Na verdade, você estava falando sério Mas você ficaria tão bem em um terno? E aí, gente? Opa, é agora, hein? Na verdade, eu estava pensando em uma coisa Não tem problema mesmo Em você ficar tanto aqui Olha, jogando um verde, hein? Olha, o cara é ligeiro, hein? Poder arrancar Paradinha, ó Bem Ai, droga Pulei o bagulho sem querer Não, é que ia perguntar, né? Nesse caso, tá tudo bem Atualmente Estou sem namorado Ih, tá nóis, hein? É tentado Isso é um alívio Aí ela fala Por quê? Ai, ai, ai Ah, é? Sim Cara, tem que tomar cuidado aqui Pra pular esses negócios Ih Será que o outro ia dar bom? Ia encher o bagulho? Tipo, eu preocupei à toa Além disso, que tipo de namorada eu seria Se eu fosse para a casa de outro homem Que eu usei as care pra ele Tem um bom ponto, ó Agora que você falou Você não é comprometido, é? Comprometido com a lei Com ajudar os Os infortunados, ó Ó, vamos lá, né? Solteirão Estou na pista, ó Infelizmente Ah, não é possível Vamos resolver isso agora, mano Aqui Um cara bonito com Eita porra, gente Será que vai dar? Ih Mas eu não sei que leve Que tem que chegar ali Caraca, mano Isso aí, né? Se não tá na cara Além disso Eu não sou o tipo de cara Que convida uma garota E faz ela acusar a Carrie Quando já tem uma namorada Seria estranho, né, gente? É, acho que não sobrou muita opção, né? Mas o que temos pra... O que temos... O quê? Isso é tudo o que temos Tempo pra fazer hoje Bem Um dia bem relaxante Mas talvez A gente devesse encerrar por hoje Já? Posso ficar mais um tempo? Mas por que que ela tá fazendo Essa vozinha aí, gente? Como é que porra? Isso rola um negócio aí Eu vou ter que censurar alguma coisa aí? Tô preocupado, gente Cadê o pastor? Eu não tenho mais pastor aqui, velho Ó, ó Censurar aqui, ó Ó, ó Tá de zóia aqui, ó É emocionante? Ficar conversando até a meia-noite Onde tá porra? Peça pra ela passar a noite Eita porra Mas não tem nem onde dormir aqui, velho Sim Tá ligado Só tem um sofá Vamos lá Vou jogar pro chat essa, né? Tá que agora exageramos, gente? Ah, que tem algum Putãozinho pra pôr no chão? Já deveria estar indo pra casa mesmo Chatíssimo, ó E aí? Ficou ou não? Não entendi Acho que ficou, né? Tá de dia de novo Ah, vai ser top Tudo tá acontecendo tão rápido Como se eu estivesse vivendo um sonho Pode ser, mas é o sonho pelo qual você Tanto se esforçou, não é? Além disso, a realização sempre vem depois do fato Depois do ocorrido, ó Quando você perceber o quanto talentosa você é Que há uma razão pra você ter chegado tão longe Tudo vai fazer sentido Vai ficar a rasgação aí, né? Eita O que são esses aí, velho? Colegial Ordinário Ih Sanami Hama Aquela que faz todas aquelas músicas indie no... No MyTube Então é ela mesmo Uau Ela é linda Ela é ainda mais bonita pessoalmente Ihihi Com certeza Ela era tão boa Que nós praticamente perdemos a cabeça com... Caralho Rápido Tira uma selfie com nós dois Tenho certeza que isso vai viralizar no Shatter Ih, rapaz Chegou o Churras, mano Ou tá o Meio junto ali? Ah, é o Meio e o Churras A Ana Chan está aproveitando o momento privado dela Então pare de incomodar ela Me ouviram? Caralho Isso não vai dar bom, né, velho? Queria apoiar esse homem na defesa da Sana Chan A alma da cantora de Camorucho requer paz e solidão Ô, louco, velho Coitado dos caras Só queria uma selfiezinha, né? Eu acho, né? Ih, rapaz Vocês estão rindo Enquanto, Sian Chan Realmente Há mais em você do que aparenta Ó Não, não É bem assim Só pedi pra ele me ajudar com uma coisa Foi o que ela disse Ó Nós estamos indo embora Caralho Sabe, Sian Chan Você é considerado uma estrela agora Alguns fãs podem ficar com a ideia errada Vendo você com o cara Então, né? Tipo Qual o nome dele, por exemplo O cara que só É O cara que só falta uma decepção Pra ter um surto neurótico Tipo eles, né? Você tá falando do Kabata, não é? Perseguidor Rude É verdade? Que lá vai ficar maluco Ih, rapaz Ele não é o perseguidor Ele é um fã Apaixonado Só isso Ih, sei não Você não Você não viu o Shatter? Viu? As coisas que ele posta sobre você Soam muito mais do que Só apaixonados Sério Ele estava irritado com Um lunático sobre você Estava quebrando o código De uma idol Acho que é melhor você Tomar cuidado Ih Acho que a gente vai ter que dar uma surra mesmo O que vocês acham? Não deixe isso Que isso chegue até você, Sane Se algo acontecer Você pode contar comigo Vamos bater nele, velho Vamos descer a mão, né? Vagabundo Eita, mas ela é muito fofinha mesmo, né, gente? Eu não achava tão assim, não Mas com a jaquetinha aí e tal Foi lá, fez o comidinho pro cá É mó fofinha, né? Tadinha Lula de intimidade 3 Ela parece ser legal Tadinha Vamos ter que proteger ela, coitada Olha lá Olha como ela é fofinha Olha o legalzinho Será que ela vai dar tchau de novo? Ah, acho que é da terceira vez Ela tá tão na nossa E a Gummy, o cara é bom, o cara é bom Vamos ver aqui o mensagem Ah, Sane Eu só queria agradecer por hoje Espero que tenha gostado do meu curry Faça mais pra mim na próxima Deve não sair Tô louco Tá pronto Olha aqui Olha lá Nossa Então, acho que eu vou no seu escritório de novo Eita Nossa, gente Meu Deus do céu Eita Eita Se inscreveu pra você Eu faço curry a qualquer hora Eita Que isso Cara, tá tentando juntar ponto pra que mesmo, gente? Pra aumentar o ataque? Tinha alguma outra coisa que tá tendo colocar Eita Acho que era pro aumentar o ataque mesmo, né? Cadê tem alguma coisa de namoro aqui, véi? Isso aqui Cumprimentar amigo Cumprimenta na cidade Não vi ainda isso aqui acontecendo, não Mas Deixa eu ver Como é baratinho? Ah, quando um amigo se reúne E te cumprimentar na cidade Se reúne Cara, que tipo o Ryan lá, por exemplo, né? Ok, vou deixar aí Vai comprar uma cama? Que isso Bom Vamos lá avisar, então Que o cara tá correndo perigo, gente Bora Vou comprar um futãozinho, véi Um sofá cama, né? Mas ele não tem dinheiro E a gama é fodida Aqui, acho que dá pra gente chamar o Oden lá Pra ajudar, né? O Oden quentinho fervendo, né? O Oden tem que tá fervendo Imagina o quanto que isso aí não deve estar quente, véi Olha o caneco aí O Brasil não quer trazer mais pra nós Meu Deus Já que eu abri uma nova entrada aqui Vou pegar o item Cadê? Tá aqui Aí tinha que cumprimentar Eu faço alguma coisa Sei lá Sei lá Se ele dá um oito, né? Tem ele e a velhinha, né? Ficou por aí Ele eu nunca vi, assim, andando por aí A velhinha já viu uma monte de vez Chitani-sensei Chitani-sensei não está aqui? Não, faço ideia Por que você precisa falar com ele? Ou, precisa dele Eu queria perguntar a ele sobre algo Tentei novamente Eu tento novamente mais tarde Espera um segundo Você planeja ficar de braço Aí de braço cruzado Até a Chitani voltar? Tá entediado? Ó Bem Não posso falar Que estou Pá Pagam Bom Então eu tenho o trabalho perfeito pra você Chinelinho Eu tenho um cliente Que precisa de um guarda-costas E eu quero que você preencha esse posto E aí Por que o cliente vai procurar um advo... Um guarda-costas E um escritório de advocacia Não soa meio esquisito Onde que eu estava deixando a câmera Não ia acusar aqui Para não atrapalhar muito na cara Só que assim Mas não é É só uma confusa batalha de custódia Que vai ao tribunal Estou representando a mãe Ah Vai ver Tipo assim Beleza Já está ali No esquema Está representando Aí Sugeriu Acho que é necessário Ok Achei que tinham ido buscar Contratar só isso Eles vão comparecer ao tribunal De assuntos internos hoje E eu gostaria que você As protegeja Até elas chegarem lá Rapaz Proteção contra quem? Aparentemente O pai Era um yakuza Até muito recentemente Ih E o que ela contou Ele entrou em uma briga enorme Ela entrou em uma briga enorme Com ele E teve que fugir com a filha Nesse caso Era melhor se eu tivesse ido Comprar cigarro Só sumindo Então você está dando A ela um guarda-costas Só porque ele é um yakuza Isso não é uma reação Meio exagerada Cara Se teve Se ela tem que sair fugida É né Ele deve ter chegado Num ponto já Cabuloso A pobre mulher Não parece pensar assim Ela disse que o marido Faria qualquer coisa Para ter a filha de volta Todos os caras usam essa mesma jaqueta O nome do marido dela é Jin Otaku Aí é Otaku Pode parecer que não seja necessário Mas se poderá proteger elas dele Caso fosse O cara é criminoso né A gente sabe né Quem sabe quando o Titânio Sensei Vai voltar De qualquer forma Então Vou ajudar Opa Lógico que vai te pagar né Eu vou falar do Shunei Oikawa O advogado Oikawa Não Acho que não Se vê ele eu dou um oi Ó Ele está representando o pai Mas Mas ele já foi Um dos meus Eita Ele trabalhou aqui Hum Ele foi embora Antes de você começar É um desses Caras de elite Que passaram no exame Bem cedo na vida Mas ele queria vencer Seus casos Por qualquer meio necessário Até Mesmo com suborno Ou chantagem É mesmo Então Estou surpreso De que Eu nunca tenha ouvido Falar dele Era bom Tinha bastante potencial Por isso que eu dei Um sermão nele Sobre mudar De vida Mas ele não deu a mínima No fim Eu não tive escolha Eu o demiti Eu sei que talvez Ele Esse fosse Ser o aviso Que ele precisava Mas tudo bem Não Mas tudo que eu fiz Foi irritado Eu juro Esse homem só viu Pra me derrotar Agora Por vingança Por ter me demitido Ou algo assim Acho que sim Sim Mas viver por vingança Só te torna fraco Ele provavelmente Nunca vai aprender Você sabe onde A mãe e a filha A mãe e a filha Dela Estão agora Tá Elas estavam aqui Há não muito tempo Na verdade Ela disse que Elas tinham Umas compras A fazer Eu não pude impedir Ah Vamos procurar Então Parece que Ser uma família Adorável Alguma ideia De onde elas Possam ter ido Mas isso Sobre arranjar Umas roupas Para poder se aprimorar Então tá no Lamarte Né Ou Lamarte Sei lá Eu chutaria lá Vai aparecer no mapa O único lugar Que eu tô ligado Comprar Se bem que A gente comprou Lá no Donk Né Ah Aqui o ícone Tá de bom Vou de táxi O que? Esse é mais cachaceiro Que o Kaique Não pode ser Então Pico Douro Oh Essa é essa aqui Oi casada Oh Ano Sou Yagami E ainda A sensei Me pediu Pra cuidar De você Hoje Ai Nossa Vem mano Os brauns Tá Sua filha Está por perto? Kaique Você não a viu? Não Sério Ela estava aqui Apenas um segundo Fiquei tão concentrado Nas roupas Que não percebi Porra mano Mas já Deram perdida Na menina Tá passando na direção Da rua Nakamichi Nakamichi Ah Tá botando ali Já Não Mãe do ano Né Véi Nunca tem criança Andando por aqui No jogo Já perceberam Deve ser essa aqui Nossa Você me lembra De uma menininha Que ficava pedindo Ajuda no farol Lá no set Cara Por causa de alguma cirurgia Alguma coisa assim Nossa Era uma história Mega triste Vocês lembram Ela se parece Com a Karim Nessa foto Cuidado de você Tá Então a mãe De repente Se importa comigo Eu sou Grande o suficiente Para fazer o que eu quero Então me deixa em paz Ih Rapaz Ai 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 Nossa Já pensou Que a mãe Que é errada Na história A gente nem pensou Nisso O outro A gente já pensou Que é malvado Porque geralmente Pai Pai Cara Ia acusar Tal A gente já foi Né Era um preconceito Fudido Né Acho que também O estereótipo Dele não ajuda muito Né Se a mamãe E o papai Querem se divorciar Tudo bem Eu queria poder morar Sozinha Ah tá Vai nessa Ela realmente Está tão Indiferente Em relação ao divórcio Ai o pai Olha Vamos ver Vamos ver Agora O Jim Kazuma Tem certeza que ele deveria estar fazendo isso Sua mãe Ficaria muito chateada Se descobrisse Ai ai Já tinha aqui Que ele era Sanguinário Já Maluco Não podia deixar nem Chegar perto Mas parece Normal Tá ligado Essas tretas sim É foda Né Divórcio Né Cara Para um ex-zacuso Faria Que faria qualquer coisa Para ter sua filha de volta E não parece tão desespero Não né Carai gente Peço perdão pelo vacilo Já pensei num cara Bem do mal mesmo Tá ligado Que ia sequestrar A criança Tá ligado Levar pra longe E ir embora Eu queria te dar uma coisa Ih rapaz Aquela que é assurtada Então Mas o que você está pensando Pensa que está fazendo Vagando assim Eu te disse Que iria dar uma caminhada E você disse ok É E a mãe perdeu a filha Né Nem sabia onde ela está Nem tinha percebido Que ela vazou Eu não devo ter ouvido direito Olha lá Acho que ela nem cuida da filha Se realmente quer ter a custódia Total da Karin Nesse divórcio Não poderia estar Mais séria Karin nunca alcançaria Seu potencial completo Com você por perto Eu vou cuidar dela direito Como se você tivesse Algum direito Dizer isso Eu sou o pai dela E eu Ah Karin Precisamos votar Alguém da Sensei A gente disse Podem se divorciar Eu não ligo Ih rapaz O que será que tinha ali Você pensa O que você está fazendo Mocinha Eu disse Vamos Ah com certeza Não esconde nada Está estranha Essa história ainda Ingressos para um circo Era isso que ela estava Tentando dar ao seu pai Vou guardar isso Até ela se acalmar Vai dar para recuperar Isso E aí gente O que vocês estão achando Dessa história Já teve o plot Mal menos Você se lembra Do Kabata-san É ele Que o Kitamura-san Estava falando Outro dia Não era aquele cara Que estava fazendo Um escândalo Sobre a gente sair Ih rapaz Será que Já está aprontando Esse mesmo Então ele foi No meu conserto hoje Mas ele Ainda parece Suspeito sobre Eu e você Ele precisa relaxar Devemos Ter parecido Um bom casal Ai ai KKK Eita Cara Esse emote É tipo de vergonha Primeira vez que eu vejo Tipo nos anime Não fica Três isquinhos vermelhos Assim Ah é Primeira vez que eu vejo Na vida Enfim Me avise Se o Kabata-san Causar qualquer problema Tenho certeza Que você ficará bem Cara Isso aí não Não cabe não Esse emote aí Isso aí é coisa de antigos Que usavam Um monte de teclado Mano Você acredita que tinha gente Que para mandar um sorrisinho Mandavam Um X minúsculo E um D maiúsculo No tempo das pedras Na época do azar Loucura né cara Ou quando estava surpreso Igual E o grandão É tipo assim Mano Senhor Mano X D Caralho Te ajuda aqui Alguma coisa assim Ou era do pulo mesmo Achei que tinha até alguém Para ajudar aqui Acho que era esse aqui mesmo Caraca Gostaram O cara acho que ainda Está no Japão Feudal Troca aí Enquanto Tô correndo Ai ai Os emotes na época do Zaza eram as pinturas nas cavernas, fazer o desenho lá. Eu apontava o desenho assim. Você não é o pai da Karin. O Gilmar que é artista dos emotes, acho que os antepassados deles eram os que desenhavam na parede. Desenhavam lá o spec. Top. Quase 200 mil anos atrás, ainda não? Ele falou, bota lá mano, bota lá. Esse lugar não mudou em nada. Ainda precisam desesperadamente de uma equipe de limpeza. Olha lá o cara, vai fender aí o bagulho. Ai ai. Oi Kawa. Que diabos você que é? Esse é o advogado do pai. Pelo que eu não me lembro, é o ex-aprendiz do Genda. Hum. Se você for ver lá, há 70 mil anos atrás, lá tem uns specs em umas paredes lá, umas cavernas em Minas Gerais. Não precisa ficar raivoso, Genda-sensei. Só estou aqui para colocar uma oferta na mesa. Um acordo, você não acha que esses dois são capazes de ter uma decisão amigável sobre a custódia fora dos tribunais? Eu vi sim. É claro, isso seria um benefício para todos, mas... Ih, eu visto não. Ela acho que... Eu não tenho intenção de entregar minha filha para ele. É mesmo? Talvez você reconsidere depois de ver isso. É o que? Não, mas o que que tem? Hum? Você conseguiu essas fotos aí, Kawa? Tipo... Seria uma traição? Foi antes de pedirem o divórcio? Meu cliente suspeitou que sua esposa pudesse estar traindo ele. E eu contratei um investigador particular. Ih, rapaz. Esse cara era apenas um vendedor. Não foi nada demais. Ah, pode ser que seja verdade isso que ela está falando. Porque... Apesar de estar bem suspeito eles num bar e tudo mais ali, né? Sorrindo daquele jeito, vendedor num bar, né? Mas o... Ninguém ainda falou que esse advogado aí faz qualquer coisa para ganhar o caso, né? Então, não sei, né? Dá para estar forjando aí alguma coisa. Se ofereceu para me comprar uma bebida e eu aceitei. Ó, pode ter contratado esse cara. Aliás, para ser gentil com ela aí, ó. Cara, certeza que o advogado contratou aqui, cara. Temos que mentiras não duram muito na corte, senhora. Olha, aqui está uma foto um pouco mais decisiva. Mano. Pera, isso aí é um motel? Olha. Tipo, por mais que tenha contratado... Cara, né? E aí... Ai, agora lascou, hein? Cara, eu acho que é a armadilha do advogado, mas olha, foi muito bem feito. Eu acho que pode ser uma armadilha, cara. E aí, gente? Vocês acham que ela traiu mesmo ou isso aí foi plantado para ela fazer isso aí? Eu acho que... Eu chuto na armadilha. Eu chuto na armadilha. Esse advogado aí, ó. O que é isso? Não sei nada sobre isso. Eu fui para casa depois de algumas bebidas, eu juro. Temos que a foto seja uma clara contradição disso, senhora. Sua memória está ruim? Eita. Pra eu mesmo? Ela não presta? Eita. Ah, vamos ver, né? De acordo com um investigador particular, você estava bastante bêbada. E agora, hein? Tem que ver enquanto ela estava bebendo com um estranho aqui que é onde está a criança, né? Isso aí pode prejudicar mais ainda, tá? Tenho que admitir que não estava esperando fotos como essa fosse aparecer, velho. Não, isso é uma armação. Tem que ser. Uma armação? Não pode ser coincidência que este homem apareceu bem antes do meu julgamento. E eu tenho certeza que este contato dele é falso também. Além disso, eu consigo beber licor sem problemas. Eu achei estranho que eu me senti tão bêbada naquela... Ixi, ainda sabotaram a bebida dela. Eu posso imaginar que eu fui drogada. Isso é algum tipo de armadilha elaborada. Rapaz, é um esquema tipo de se aplicar em um cara. Mas supõe que funcionaria em uma mulher também. Será que o Ikawa jogaria tão sujo? E aí, gente? Novamente, apenas uma opção na mesa. Você pode... Pode querer considerar antes do julgamento. Com evidências como esta, tenho minhas dúvidas se... Se o cliente venceria a batalha de custódia. Rapaz. Se... E se nós conseguimos provar a infidelidade, poderíamos até acabar pedindo indenização. Onde quer chegar com isso? Fala logo. Hum... Meu cliente não é nem um monstro. Genda-sensei. E aí, ele custódia total. E não haverá nenhuma indenização para pagar. Cara... Custódia total, acho que é o problema, né? Você está imundo como sempre, Oikawa. Suponho que este vendedor foi plantado por você também? Só dê a custódia ao meu cliente. Tudo que ela precisa é assinar no rascunho dos papéis do divórcio. Você não entende, Genda-sensei. Você já perdeu. Checkmate. Cadê o protesto lá, velho? Perdi. Julgamentos não são conduzidos por peças em um tabuleiro, Oikawa. Diz o rei que está prestes a ser delvado. Qual é o ponto de uma batalha se você não vai lutar para vencer? E aí, Mane? Está vendo? Olha o Mane. Safado esse cara aí. Por favor, Genda-sensei. Eu não fiz isso. Você acredita em mim, não é? Eu quero, mas... É, está difícil, né, gente? Está difícil. Mas eu acredito nela, velho. Acredito nela. Se isso for uma ação, talvez eu consiga rastrear alguma evidência. Parece que vale a pena botar meu tempo nisso. Eu vou sair um pouco, Genda-sensei. Não deixe que ninguém assinasse nenhum documento ainda. Olha só. Eu deveria começar com um hotel que esta mulher afirma nunca ter ido. Normalmente fica no distrito dos hotéis. Eu posso usar a foto como referência. Ah, ia foda. Era Luna, né? Alguma coisa Luna Blue? Ah, isso aí foi um cumprimento? Acho que foi, né? É, é aqui o distrito dos hotéis? Está marcando para lá? É, ele está aqui. Fala, é! É, é isso aí! O que é isso? O que é isso? Aaaaaaah! Pfff! Ainda que, mas o tempo foi derrido! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita! Encontrei de novo com ela Não, é, mas tipo Eu preciso resolver como me sinto Você está livre agora? Sim, eu tenho Tá, é, meio que não posso agora não Mas, daqui a pouco, né Ah, tinha que comprar Ô, gente, não esquece Tinha que comprar coisa, hein Cadê a porra desse hotel? Ah, agora, não é, longe Não deixa eu sair antes de comprar, não, hein Cadê a porra do seu pão? É, acho que isso aí é complementar mesmo Opa Ah, não Ah, está marcada aqui Ah, mas era a Luna Blue mesmo Lemart é lá embaixo, no mapa Do outro lado, literalmente Esse é o motel onde aquela foto foi supostamente tirada Posso ajudá-lo, senhor? Você está aqui sozinho? É, eu é Qual o problema, né? Ó Sou recepcionista Você é o contato, certo? Contato? Bem, não importa quem você seja Me dê 100 mil ienes e eu deleto a filmagem Pô, entregou muito fácil, né, gente? Acho que você está falando com um cara erado Ih, está errado esse erado Erado Opa Você é um detetive? Sim, estou em um caso agora mesmo Eu gostaria de fazer algumas perguntas, se eu puder Droga Esqueça que eu disse alguma coisa Tenho que me apressar Epa Você volta aqui Ah, esse aí não é o... Cara da bebida Viu, gente? Com formação E aí, hein? Oh Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha o mina Foda Nossa, você ainda não apagou as imagens da câmera de segurança? Eu já te paguei Você disse que iria deletar ela se eu te desse o dinheiro Foi mal, mas parece que meus bolsos estão furados Melhor dar em dobro Esse velho está pedindo para morrer também, né? É assim que as pessoas reagem? São ameaçadas com faca? Você conhece Azusa? Ou Azusa? Sei lá Que diabos são vocês? Não me diga que você esteve aqui com o Otaku Esse negócio sobre as imagens de segurança estão relacionados por acaso? Ih, rap Ih, rap Pediu para deletar as imagens, mas vai dar ruim com o velho aí Não quer colaborar, né? Deve ter enganado os dois O cara e a mulher? Ah, será que a mulher está de esquema com esse cara aqui? Pode ser ainda, né? Esse jogo aqui tem plot twist em cima de plot twist, cara Duvidaria não, velho Ela deve ter mandado mensagem para ele Falando, mano, apaga logo tudo lá que senão fodeu É, ainda tudo é possível, velho Caralho, está vivo ainda Tá, cadê Azimai, velho? Não, achei que ele ia valer uma graninha boa Eu estava certo Tudo bem Deixa eu comprar ela de você, então Deixa ele, tem dinheiro Depende do conteúdo Se... O que o PC estiver lá Eu te pago 100 mil completo Caralho Iagami, você não tem nem... Não tem nem cama, velho Calma, alguém ainda vai dar esse dinheiro para nós depois, né? Ela está limpa Estamos bem Eu quero ver Cerca de 10 minutos de filmar A partir da... Cara Olha, gente Eu acreditei na biscate Não acredito Mas olha Não sei Olha A mãozinha dada A não ser que ela esteja muito drogada mesmo Olha, cara A mãe é ela A mesma roupa Ih Não é ela não, pô É uma velha, mano Caralho, gente Não é ela não, ufa Nossa, estava preocupado Eu acreditei, não Nunca duvidei, pô Nunca duvidei Minutais estão aninhadas Então como uma filmagem feita ao mesmo tempo Parece ter duas mulheres diferentes Será que a foto foi digitalmente alterada? Se a mulher estivesse usando as mesmas roupas Ela só precisava trocar o rosto dela Isso é uma prova bem clara que o Ekao está usando as provas falsas Olha aí, velho Aquela ali estava cansada, né, pô Filho da puta, mano Pô, Iagami Inocente, hein Pois é, hein, Sander Caralho, você acertou lá no começo que era Photoshop Ah, mas tá bom Ele não quebrou a memória, né Eu acho O HD O que? Então, gente Retira o que eu disse Ai, ai, ai E agora? Homem É Tá, mas o problema é provar, né Eu não vou aceitar essas acusações infundadas Você tem alguma prova? Não O computador que estava dentro foi destruído Alguém tomou medidas bem extremas para eliminá-lo Então isso nem vale a pena discutir Você trouxe essa foto aqui com antecedência ao julgamento Porque você temia que ela pudesse ser comprovada falsa? Por favor Ouça o que está falando Comparado com a memória nebulosa do seu cliente Minha foto é válida e decisiva Um juiz com cabeça no lugar Ia ficar do lado do seu cliente com fotos com essas em minhas mãos Cara Pior que ele tem razão, né A gente tem que provar essa bagaça aí Então Otaxan, o que será? Pagar as indenizações e deixar essa foto te humilhar Pagar as indenizações e deixar essa foto te humilhar no tribunal? Não, filha Calma Calma Se for para ser atingida por danos e me tornar uma matéria de tabloide Eu prefiro apenas ensinar papelada agora Não vamos ser precipitados Não deveríamos pelo menos discutir suas opções primeiro? Ah, já não assinou Já era Já tive o suficiente No final, você não pode me ajudar Já me decidi E agora meu cliente terá a custódia completa Parece que eu venci Ginda-sensei Ah, finalmente derrotei Coloque o que você quiser nesse papel estúpido Eita Eu vou me mudar sozinha Vocês dois podem lutar O quanto quiserem Carinho, você não vai fazer nada disso Você não quer viver com seu pai? Você acha que já consideraram os sentimentos da filha nisso? Se ela fugiu com a criança O que eu estou dizendo é Você acha que eles discutiram sobre os desejos dela Antes de contratar os advogados? Ela já tem dados suficientes para a opinião dela importar Na verdade, acho que sei exatamente como ela se sente Sério, depois que o Ikawa entrou Eu não tive tempo para trazer isso Mas tem provas que acredito que apontam para o que a Karin quer Será que é o bagulho da... Paiasso? Do circo? O que é isso, Yagami? Karin, queria que seu pai tivesse isso Mas ela acabou o rasgando Você estava tentando dar isso a ele? Sim Eu aposto que essa é a representação De como ela realmente se sente Ah, ela quer ir embora com o circo? Acho que é isso, né? Acho que ela quer entrar para o circo e vazar, velho Tá ligado? E rodar o mundo Sei lá, tá Ah, é Acho que pode haver uma solução amigalha para isso no fim das... Ah, que tal custódia compartilhada? Não é não, gente Guarda compartilhada, aliás O que ela quer dizer é que está sendo feita de palhaça? Também, pode ser, né? Ah, é Ah, é Acho que ela quer ir embora com o circo Ó Três ingressos aqui, olha lá É isso que você realmente quer, não é? Então ela quer ficar com os dois Pronto Será que eles vão concordar, então, né? Na guarda compartilhada? Ó Eu queria que nós três fôssemos ao circo de novo Novamente Você não se lembra da última vez que nós fomos? Nossa, ela tem memória ruim mesmo, né? A mãe, né? Eu entendo Vocês estavam tão irritados um com o outro antes Mas quando nós voltamos do circo, vocês estavam bem Vocês estavam sorrindo e rindo Eu achei que se talvez nós fôssemos ao circo de novo Ia funcionar da mesma forma Se esse era o caso Por que você rasgou os ingressos? Aqui Você tá segurando, não é? Vai chorar, vai chorar Não São os únicos pais que você irá ter Se você tem algo importante pra dizer Não se segure Tire do seu peito, mocinha Diga o que você está sentindo Como eu realmente me sinto? Sim, a melhor hora é agora Se você não disser o que é Você vai se arrepender um dia Ah, esse aí é o insensível Já chega Eu diria que já passamos do ponto de reconciliação Você está certo, moço Eu tenho algo guardado Mas qual é o sentido? Mesmo Nossa, lembrei da camiseta do jogo mais cedo Mesmo se eu dissesse pra vocês Vocês não ouviriam Porque vocês só querem se divorciar Abra lá Não quero viver sozinho Quero que vivamos os três juntos Aí eu acho que é complicado Pode cuidar de nisso Eu não quero que a gente se separe Sabendo como a sua filha se sente Vocês realmente já passaram do ponto de reconciliação Depende, né? O que que fez? Tipo Começar a discussão com o divórcio Pode ser alguma coisa grave Vocês dois sequer discutiram sobre o assunto Desde que Azusa e Karim forem embora Azusa É difícil falar isso junto Não sei porquê É verdade Nós não discutimos Bem Posso sugerir que vocês comecem aqui Se vocês ainda quiserem entrar com o divórcio Eu estarei aqui Nós precisamos considerar nossa filha nisso Nós fomos precipitados Com paz Nós devemos isso a ela É isso Então Parece que você está dispensado Oi, calma Calma aí Não sei se vocês vão querer ainda Pera aí Você não pode simplesmente abandonar a luta Eu não vou aceitar isso Se não houver um caso Você também não vai ser pago Parece que você ainda não entendeu Oi, calma Pera aí Se não for pago E o 100 mil Pela foto lá Que, né Nem deu Nosso trabalho é obter o melhor resultado possível Para nossos clientes Nós ficamos ao lado deles Enquanto eles tomam decisões Que irão mudar suas vidas Se você está fazendo escolhas com base Em suas contas Ou no seu orgulho Porque Você merece clientes Mas eles tinham que pagar alguma coisa ainda Pelo tempo dos advogados Caralho Onde você quer chegar Putz, no fim do dia Se for beneficiar o cliente Não tem problema Perder o julgamento Oxi Não tem problema Em perder Perder Que mundo Você Só se importa Em vencer no julgamento Você nunca será Mais do que um advogado medíocre A melhor das hipóteses Que isso Putz Ó Eu não vou ficar aqui E deixar você me dar uma lição Caralho Ainda é aprendiz, né Advogado só quer dinheiro Só no jogo mesmo Ó Ainda não acabou Eu não vou aceitar isso Meu Deus Você ainda não entendeu? Jin Sun O divórcio não é do seu interesse? Ela já mostrou Que vai se agarrar Com o primeiro homem Que encontrar Mas o advogado dela Tá dizendo Que o cara Era uma armação Dificilmente São acusações infundadas Não há evidências Que provem isso Seu esposo simplesmente Não se lembra? Você vai aceitar isso? Olof Chamou de corno Ninguém bem da cabeça Aceitaria, não é? Seus sentimentos Pela sua esposa Não mudaram Além disso Você realmente Espera que vocês dois Possam se dar bem Depois disso? Você provavelmente Está certo Mas Ainda assim Sou corno E sou feliz Droga O Eikawa Está explorando As seguranças dele Ele está perdendo Confiança na sua decisão Essas fotos são tão reais Quando a terra é redonda Ué, a terra é redonda Só fez Ó Você não pode permitir Que essas pessoas Atrapalhem seu caminho Tem muita gente Que não concorda com isso, né? Com licença Tem um Yagami-san aqui Ó, velho Ah, ele fez backup Na nuvem, gente Quer ver? Aí está você Finalmente encontrei Yagami Excepcionista do motel O que você está fazendo aqui? Bem, eu procurei No seu escritório Não te achei lá Então Esse colega Que parecia um Yakuza Me disse Que eu poderia te encontrar Aqui Ah, deve ser o Kaito, né? Ah, não Isso é ótimo Mas estamos no meio De um negócio aqui Bem, eu tenho uma oferta Para você Você não disse Que queria comprar Aqueles dados? Ah, acho que ele não chegou A pagar, né? Já que a gente não tem O bagulho Eu disse Mas o computador Não foi destruído? Você mesmo disse Que não havia outras fotos? Bem, eu diria Que isso de novo Se aquele babaca Estivesse aqui Ah, que velho ligeiro Cara Eu acredito O cara Esse foi até Mano Que velho ligeiro Caralho Não, faz sentido O cara Mas a verdade É que eu fiz uma cópia Imaginei que pudesse Valer alguma coisa Olha só O cara é muito Só dinheiro O cara é ligeiro O mundo é dos caras Com esse, né? Ai, ai, ai O cara é ligeiro Mano, pra faturar Uma graninha assim Fácil, né? É Ai, ai Vai ser bem valioso Hein? 100zão Cara, tenho muito Que aprender Ai, ai 100 mil é muito É bastante trajento A gente não pode baixar Então parece que Não temos a cor Não Pera Vai comprar ou não Caralho Parece que a gente não tem Mais opção, né? Tentei, gente Ó, a gente passa Pro guinda Aí, né? A gente podia ameaçar De bater nele, né? Ó, tô usando Ele foi tão ligeiro Que eu acho que merece Se eu pegar O seu computador Empresário Me faça um cheque De 100 mil Ah, aí, ó Ah, ah Vai pro guinda Tá bom Ih, rapaz Casa caiu, hein? Sabe o que é isso? Oi, Kawa-san Você trabalhou muito Para ter certeza Que ninguém fosse ver Isso seria Ah, mas aí Ele pode falar Que esse é Photoshop Não é, gente? Cara O botão play Ali, passar Pro bagulho Não tá no centro, mano Não, pera O que que não tá no centro? Ou é a logo Do Meu Deus Mas esses bagulho Torto aí Tá Ah, é Vídeo? É que a gente Viu só parar Mas é vídeo, né? É verdade Tem ali pra dar play, né? Verdade Verdade Vamos ver se ele passa o vídeo Parece que você fabricou a foto Essa gravação Ah, a gravação É Tá certo Ah, aqui a gente analisou Só a imagem parada, né? Pô Ai, ai Acho que você Nos deve uma explicação Como você pode ver É Na foto É ao mesmo tempo Deste vídeo Deste vídeo, viu, gente? Ai, mas Percebam algo diferente Sobre a mulher Percebendo, né? Sei lá Obviamente Impossível que ela tenha Entrado no motel Ao mesmo tempo Com duas mulheres diferentes Portanto A foto do Oi, Kawa É falsa Foi manipulada O que? Você já se falsificou Você finalmente chegou No fundo do poço Cara, não dá pra fazer Alguma acusação Contra ele, né? Isso aí Acho que dá pra O advogado fazer isso aí, né? Perder a licença, talvez? Você ainda quiser julgamento? Estou disposto Oi, Kawa Mas a decisão é sua Nós começaremos Em uma batalha pela custódia Terminando julgamento Por negligência Caraca Vai virar super saia Olha lá O Nure Miserável É um gênio E foi embora E com certeza Saiu com pressa Caralho, mano Devia ter deixado O cara ir pro tribunal E mostrar o vídeo Mas acho que aí Tem gastos, né? Tempo Essas coisas, né? Acabar logo com isso As burocracias aí, né? Hum Ah, foi bem legal Essa missão, velho O jogo é muito bom, mano Na boa Realmente me salvou Dessa vez Ainda não confio nela É isso, cara Ah, é Tá, não foi uma grande honra Foi uma grande honra Ver você Ser o tipo de advogado Que eu sempre soube Que você era Diferente de Oikawa Você entende Sabe que Se quiser usar o distintivo novamente Acho que poderíamos fazer isso rolar Você fez um trabalho impressionante hoje Fiz o que pude como detetive Na verdade Aprendi algo hoje Não tenho o que Preciso pra ser um advogado Como você, Genda-sensei Eu vou passar Olha, uma bela grana, velho Por que meus alunos Sempre se tornam advogados medíocres Talvez seja a culpa minha Você está me envolvendo nisso Ih, olha lá Quanto tempo vocês estão aí Caraca, já está sentado ali Percebeu Me pareceu que as coisas estavam ficando bem complicadas Então fiquei quieto Ai, caralho Ai, ai Não gostaria de estragar o momento Quase 800 mil É o dinheiro total que eu tenho, né Acho que deu uns cento e poucos mil ali Bem É bom mesmo É bom É um Que? É um bom momento mesmo Assim, caralho Você não precisava Do Titanic pra alguma coisa Iagami Então, né O jogo é muito bom, mano Na verdade, eu tô bem Não supriu, supriu, mas Supriu a minha explicativa, né Espera aí, Gilmar Eu só vou mais nessa parte aqui do Titanic E vou parar já Aguenta aí Aguenta aí Ah, na verdade Acho que vou deixar pra conversar com ele A próxima vez mesmo Acho que eu já vou parar por aqui também Aproveitar que o Gilmar já tá indo embora Eu vou também Pra onde, Gilmar? É que eu já achei que já iam pra conversa direto Ai, ai É, vamos ver aí, né O que é que eles têm pra falar No próximo episódio Caralho, que jogo foda